Fala pessoal, tudo beleza? Bom, aqui quem fala é Night Dark, dessa vez nós vamos continuar com a nossa grande aventura no Ocarina of Time, né? Nós estamos aqui no penúltimo templo, o Templo da Sombra, né? E eu tô falando alto pro áudio ficar meio compensado, tá ligado? Tipo, áudio por áudio, se é que vocês me entendem, né? Ah, agora a gente vai ter que usar aqui a Lente da Verdade, Lente da Verdade, vamos usar a Lente da Verdade. E o que simplesmente a gente vai ter que fazer é isso aqui, ó. Matar esses bichos nojentos aqui. Enfim, vamos matar aqui, ó, esse bicho primeiro. Ele é um bicho meio escroto, tá ligado? É um bicho meio escrotão, assim, meio escroto, tá ligado? Né? Depois a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar aqui, ó, bota a Kokiri, botei a bota a Kokiri, peguei o arco. Ó, agora vai vir o Legolas, velho. Legolas Feelings, ó, 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 cadê, cadê? Ó, 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 o passinho do fará, fará. Tem outro ali, ó, 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 tá acertado. Nossa, velho Legolas Feliz Ele tá vindo Ele tá vindo Meu Deus do céu, cara Muita habilidade Ah, uma Godskutula Que bonitinha, cara Pegar aqui a Godskutula Quer ver, quer ver, quer ver Nossa, velho Parece que até eu joguei esse jogo faz anos Assim, tá ligado Beleza, ganhei um Rupi Olha que bacana, olha que legal Tem outro baú aqui escondido E eu ganhei um monte de flechas Nossa, velho Então vamos passar aqui nessa porta novamente, né, cara Essa porta não serviu para bosta nenhuma Como já diria meu amigo Oswaldo Cruz Né, cara muito inteligente Muito bacana e muito legal Agora O que eu faço da minha vida sem você Não, é agora O que eu faço, não Acho que é Acho que tá certo mesmo O que eu faço da minha vida sem você Você não me ensinou a lhe esquecer Você só me ensinou a lhe querer A lhe querer Agora Ai, velho Grande música de Caetano Veloso Na verdade não é de Caetano Veloso É de outro compositor aí Mas ele canta porque ele é zica, velho Ele é tão zica, mano Que ele não se acha burro, velho Mas eu gosto do Caetano Veloso, cara Eu só acho ele meio babaca, tá ligado? Mas eu acho as músicas dele da hora, tá ligado? Eu acho da hora No mínimo da hora, né, cara No mínimo, velho Bom, vamos pegar aqui a bota coquiri Porque eu não aguento andar com essa bota flutuante Ela escorrega demais, cara Isso irrita profundamente, né Bom, aqui, ó Como nós podemos ver Tem um cubo do mal, né Tem um cubo do mal Né E o que a gente vai fazer? A gente vai empurrar esse cubo Pra cá, ó Então, galera É o seguinte Só faltam dois templos Só faltam dois templos Né Agora eu vou falando em português correto Só faltam dois templos Primeiro templo Templo das sombras Segundo templo Templo dos espíritos É É o templo dos espíritos O segundo templo, né Vocês tão vendo que eu tô fazendo aqui A gameplay do templo E nem tô falando o que que tá acontecendo aqui Mas é isso aí, galera É isso que é gameplay de verdade, né Gameplay de qualidade tem nome É Freeboi Então bora lá Tem uma God Scutula aqui, né Eu adoro God Scutulas, cara É a coisa que eu mais gosto Também gosto dessas bombichos É umas bombas que voam e andam Né Então bora lá Aí Larguei a Não Tá Ok Por que que eu falei não, né Nem fui atacado Nossa Esse salto aqui, véi Foi Tipo Salto Freeboi de qualidade, cara Apertar aqui o botãozinho Apareceu o baúzito ali O baúzito Da vida Blim, blim Bom, vamos Pegar aqui o baú, né Vai ter uma chave Com certeza, né É Claro, né, cara Se não tivesse uma chave Eu ia ficar muito bolado, né, cara Minha expressão de boladice Ia ser muito alta, cara Então bora voltar agora, né E agora O que eu faço da minha vida Sem fosse O tempo Eu não sei mais Na música, véi Tô com uns Bando de Retardade Aí, mano Os caras É retardado Tá ligado Vou colocar aqui A lente da verdade Lente da verdade Espada justiceira Dei-me visão Além do alcance Thunder 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 Cats Quem nunca assistiu Thunder Cats, véi Que atira a primeira pedra Não é assim, né, cara Não Não quero salvar É Eu quero apertar Esse botão Aê, véi Esse cara me entende, né, mano Esse jogo, mano Ele me entende, véi Quando eu falo Eu quero apertar esse botão, véi O que acontece? Ele me entende, tá ligado? É como se você Tivesse uma sincronia, mano Sincronizante Bora E pra cá O tempo Caraca Eu errei E eu pulo, véi Vai tomar banho Na soda cáustica, cara Tentar Né? Cara Que raiva, véi Nossa Vocês não estão entendendo A raiva que eu estou sentindo Nesse exato Caraca, véi Como é que eu pego Esse troço, véi Não, calma Muito atento Ah, tá Ah, tá, né Agora você entende A verdade Ah Não Caraca, véi Caraca Como eu pego Isso daí, véi Será que é com a bota flutuante Cara Tipo, não tem como, cara Não tem como Só se eu vir aqui E ser Puxado Puxado pra lá Ah Aê Peguei, cara Meu Deus Que confusão, cara Que loucura Que loucura Que loucura, cara Aí, ó Caetano Veloso Que loucura, cara Bom, abri uma porta aí, né Ah, não, véi Esse bicho De novo, véi Eu odeio esse bicho Tanto, cara Que eu vou te matar, véi Só com um golpe, véi Não deu, véi Vai com dois, meu Ah Abri aqui, né Por que não? Ah Mas só chove, chove Chove, chove Os primeiros erros estão Meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas só chove, chove Oh, caramba Carambia Que mierda Mierda Aquele tiozinho lá Que o time dele tá perdendo lá Sei lá Da Argentina, véi Ai, cara Eu não entendo muito bem de futebol, tá ligado, né Mas, mano É muito engraçado, véi Ele falando, mano Muito palavrão, tá ligado Tudo Tudo em espanhol, véi É muito engraçado, cara Ele fica com muita raiva Ó uma gota escutula Filha da mãe Ela me deu dano, véi Meu corpo viraria sol Ai, véi Nossa, véi Cadê meu arco, véi Toma flecha, véi Porta vai abrir Porta vai abrir Porta vai abrir Abriu 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 Bom Agora a gente Põe o bagulho aqui, ó Eita, véi O maluco tá vindo Tá vindo O bicho tá vindo O bicho O bicho Você vai se ferrar Seu bicho escroto Agora não expõe ali, ó Não Ali Não Caraca Pegar Pegar aqui a lente da verdade Que diz Apenas A verdade Bom Vim aqui Bora lá Abrir Vela portita Não, 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 não Ai, véi Essa parte é muito chata, véi O cara é muito chato, véi Da mãe de... De quadradinho Ah, não Tem uma gota escutula ainda, véi Quer dizer Uma escutula gigante Não Não chama gota escutula Chama escutula gigante Da morte, cara Eu odeio de coração, tá ligado Essa escutula, véi Meu corpo viraria sol Mas Só chove 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 Ah, moleque Cara, eu já decorei esse templo, mano As palmas da minha mão, tá ligado Tá ligado Bom, aqui, ó Tem um... Mano Pra vocês terem uma noção, tio Vou mostrar pra vocês O passinho do faraó Ó Ó Ó Ó É o passinho É o passinho do faraó Explode, aí Olha o baú Olha o baú Olha o baú Baú Gil Baú Gil Opa, doutes Vamos vir pra cá Pim, pim Matei Bora, pega o bagulho aqui E sai correndo, mano Sai correndo Abre a porta O que que tem atrás da porta Ah, galera, velho Mano Eu sou muito bom, galera Muito bom mesmo A gente tá quase no final, galera A gente é sério, velho A gente tá quase no final E o boss desse templo, cara É tão fácil, velho É muito fácil o boss desse templo, né, cara É, é demais, velho Galera É... O que eu vou fazer? Eu vou pausar um pouco Né Porque... Meu pai tá me chamando pra jantar Vou jantar E eu já vou voltar, né Vocês nem vão perceber Porque eu vou editar E tudo mais Mas é só colocar o cubo aqui E é isso aí Eu vou cortar E até mais, né, galera Então, beleza, galera Tô aqui de volta Acabei aí Meu jantar Mas enfim, galera É... Bora vir aqui, né Aqui que a gente precisa vir E aí a gente pega aqui a ocarina E toca a música da Zelda Por que não, cara? A música da Zelda, velho Cara, a Zelda é zica, mano Vocês não sabem onde ela tá, né? Esse tempo todo vocês não sabem onde ela tá Mas enfim, galera Olha A gente ativou um barco flutuante fantasma Muito louco isso, cara Olha aí o barco, ó Navegando em mares desconhecidos Passa da hora, né, mano? Enfim, galera Vamos ver o que vai acontecer Você vai ver Eu jogo no meio Sou tipo mid Vou matar esse filha da mãe aqui Jogo no mid sim E é fácil pra mim Mas não é tão fascínio Tanto no começo Quanto no fim Jogando de licim Ou com o mago carmezim Eu te explico Caraca, velho Ele bugou Vai embora, velho Aê, mano Matei os dois Eu te explico Tim, tim Por tim, tim É Seguindo, queridos Cada que fala Me do filho Pare com esse pensamento E pare já com isso LOL Não tem nada restrito Bom O barco vai afundar Agora se liga É Tem que pular, né Link Esse barco está afundando Abadalharnavil Vamos sair Bom Vamos entrar aqui Na verdade, né E A gente vai ter Que passar pra cá Eita, velho Não, calma Uma coisa muito errada É isso aí, velho Isso aí Tá, é aqui Que tem que entrar E passar pra cá Você vai ver O que vai acontecer Bom Nessa sala, galera Tem essas portas Que Essas Paredes Que vão se fechando E lá tem o baú Que tem a chave Do boss O que a gente faz A gente Bota fogo em tudo Né, galera Porque essas paredes Aí com espinho Na verdade São de madeira Se você for pensar bem Né E de madeira Né Fácil queimar Bater nesse bicho Bater nesse bicho aqui E vamos abrir o baú Né E aí, galera Achamos a chave Do boss E Eu This I wanna See Eu Beleza, galera Achamos a chave Do boss Chave do mestre Né E agora O que a gente vai fazer A gente vai vir Pra cá Opa Acho que eu entrei No lugar errado, hein Vou pra cá Bater nesse bicho aí E entrar nessa porta Você vai ver O que vai acontecer Filha da mãe Vamos pegar aqui, galera A lente da verdade Eu tô tentando matar os bichos Sem olhar pra eles Tá ligado E aí tá meio Difícil, velho Agora dá pra ver Onde eles estão Beleza, galera Agora a gente Matou ele E agora a gente vai ganhar Um baúzito Né, galera Galera Garela Falei garela Mas enfim Tem um baú aqui Que vai ter uma chave Né, galera Aê A chave é pequena Né Você vai ver O que vai acontecer Vamos CNB Vamos, vamos CNB Vamos, vamos CNB Sucesso Quase Sem glória Sem fama Não há vitória Bom Eu tô cantando a música Tudo errado Mas é isso aí, galera Pegar aqui o arco E explodir aquilo ali Explodindo aquilo ali O totem vai se quebrar E vai cair Formando uma Ponte, galera Galera de cowboy Alô, galera de peão Muito louco, velho Então bora lá Bora então Entrar aqui, né Tá, calma aí Vamos CNB Bom, galera O que a gente vai ter que fazer agora É Usar A bota flutuante Né Porque agora, galera A gente tá perto De chegar no boss Né, galera É Exatamente, galera Por que não, né, cara Então agora Vamos tirar aqui a bota Flutuante E vamos abrir aqui A porta Do boss Né Beleza, galera Agora Aqui está o buraco Que dá no boss Né, então bora lá, ó Vamos descer com a espada, ó Só Já pra amedrontar, mano Olha que legal, galera Olha o boss Que da hora Ó É um fantasma, galera Olha que da hora Fantasma besta Das sombras Bongo Bongo Cara Esse boss É zica demais, cara Eu adoro ele A maioria dos jogadores Não gosta dele Mas eu gosto Simplesmente Pelo fato dele ser fácil, cara Ele é o boss mais fácil De se derrotar, ó É a coisa mais fácil de fazer, velho Ó Se atira ali Atira nessa mão Usa a lente da verdade Atira no olho E ataca, galera De novo Eu amo repetições Eita, velho Nossa, agora fui assassinado Agora fui assassinado Ah Não 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 Vem, bicho Vem, a criatura infernal Matamos, galera Cês viram, né Ele é muito fácil E ele é muito legal, galera Sem glória Não existe fama Bom, galera Terminamos aí Matamos o fantasma Besta Das sombras Bongo Bongo E agora Nós vamos É Pegar o heart container E é isso aí Né Então matamos aí Mais um boss, galera Musiquinha épica E é isso aí Luzes Vou pegar mais um Heart container Aqui Só pra zoar Né E vamos entrar aqui na luz Para entrarmos na câmera dos sábios 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 Olá, galera Câmera dos sábios Vamos ouvir O que eles tem para dizer Olha quem é a sábia Do templo da sombra, galera A impa Muito da hora, cara O garoto com a nobre eucarina De Zelda Como eu esperava Você veio Eu sou o Impa Um dos Shaker Sou a tutora da princesa Zelda E sou a sábia Que guarda o templo da sombra Nós, Shaker Servimos a realeza de Hurley De geração a geração Como criados Porém, naquele dia Sete anos atrás Ganendorf De repente atacou E o castelo de Hurley Se entregou Depois de pouco tempo O objetivo de Ganendorf Era Uma das chaves Para o reino sagrado O tesouro escondido Da família real A ocarina do tempo Meu dever Me obrigou A levar Zelda Fora do alcance De Ganendorf Na última vez Que nos vimos Quando escapamos Do castelo Você era apenas Um garoto Agora vejo Que você se tornou Num ótimo herói Não há nada Para se preocupar A princesa Está segura Breve Você vai se encontrar Com a princesa Zelda Cara a cara E ela explicará tudo Será quando nós Os seis sábios Lacrarmos o rei do mal E trouxermos a praz Para Hurley Tenho Tenho que ficar aqui Fique perto da princesa Zelda E a proteja Junto comigo Agora eu coloco O meu poder Que lhe deve ser Muito útil Neste medalhão É galera Muito bom galera Agora a gente vai ter Outro medalhão Né galera Que representa O poder Da Impa Muito zica galera Você recebeu O medalhão da sombra Impa acorda Como uma sábia E adiciona Poder ao seu Muito bom galera Por favor Cuide bem Da princesa Zelda Cuidarei Mas eu nem sei Onde ela está Mas enfim Enfim galera Mais um templo Completado aí E é isso aí galera Eu vou ficando Por aqui Até a próxima Fui E é isso aí E é isso aí E é isso aí Legenda Adriana Zanotto